Com licença, desculpa interromper, eu só queria parabenizar a nossa governadora. Eu tenho que admitir, você realmente sacou a nossa. A gente não passa de um poço de raiva e baixa estímulo. O que ele tá fazendo? Negação? Claro, isso também. Narcisismo? Vazio emocional? Eu concordo plenamente. Infelizmente, nós nunca tivemos a chance de ser nada além do que bandidos de meia tigela. Se ao menos existisse alguém disposto a ajudar a nossa flor do bem a desabrochar dentro de nós, algum ícone de amor e perdão, o melhor mesmo é jogar a gente no chilindró para o resto de nossas vidas miseráveis. Um momento, o senhor louco pode ser uma fera selvagem, praticamente um lixo de criação. Como dizer que não tem jeito? Se o pobrezinho nunca teve uma chance, se eu puder provar a todos nesse evento que os caras malvados mudaram, você os soltaria e daria a eles uma nova chance?